Olá pessoal, tudo bem? Felicidade de estar com vocês aqui para mais um vídeo e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os poderes desse bichinho aqui, feinho né? Não é bonitinho como você está vendo aqui, mas a semente que tem aqui é rica, riquíssima em vitamina E Isso mesmo, vitamina E Alfa, beta, gama, delta, tocoferol, alfa, beta, gama, delta, tocotrienol Olha só, eu vou mostrar para vocês depois aqui no vídeo que eu fiz ali no cerrado Encontrei isso no meio do cerrado, aqui no meio do campo Uma arvorezinha de urucum estava carregada dessas frutinhas E o que a gente tem aqui dentro são as sementinhas de onde se extrai o colorau O colorau é aquele condimento que você compra lá no mercado que é feito a partir do urucum Mas aquilo lá tem muita mistura Então o bom seria isso aqui mesmo, você pegar a coisa feita do modo certo Que não tem nenhuma mistura Ou você simplesmente aí suplementar com a vitamina E Que é proveniente daqui Agora, a vitamina E que geralmente você suplementa, que você compra É somente o alfa-tocoferol Existem mais 7 vitaminas do mesmo vitâmero que geralmente não se vende Então quando você vai suplementar a vitamina E Você tem que especificar para o farmacêutico Ou para a farmácia de manipulação Ou ver no rótulo da embalagem do produto que você está comprando Para ver se ele tem todas as vitaminas do complexo E Que na verdade é um complexo com 8 vitaminas, como eu disse para você E isso aqui é rico em vitamina E O complexo completinho, tá? Você consegue vitamina E também em muitos óleos Em muitos óleos, em muitas gorduras A manteiga de leite é muito bacana em vitamina E O óleo de palma é muito bom em vitamina E Então existem vários óleos que tem esse complexo vitamínico Porque a vitamina E, assim como a vitamina A A vitamina D e a vitamina K São lipossolúveis, né? Elas são empacotadas, digamos assim Carreadas através das gorduras Ela é lipo, é lipossolúvel Então a gordura é que faz o serviço aí de empacotar as vitaminas Existem muitos suplementos de vitamina E Que são extraídos daqui O pessoal tem como fazer isso Eles extraem daqui somente a vitamina E Encapsula isso e vende para você Agora, é muito complicado às vezes você encontrar isso aqui in natura Chegar lá na sua casa, produzir, fazer o produto É muito complicado, é mais fácil você comprar Você comprar de fontes confiantes Por exemplo, o Urucum Que ele seja puro Porque isso aqui você pode colocar na comida Você pode usar in natura Do jeito que você quiser Ou simplesmente suplemente a vitamina E Com todos os seus vitâmeros Que é muito importante Isso aqui é um antioxidante excelente Excelente para o seu corpo Sem falar de outras propriedades maravilhosas da vitamina E Os tocotrienóis, por exemplo, são muito interessantes na prevenção e também tratamento do câncer No Brasil, em certas regiões, existem plantações Existem fazendeiros, existem pessoas que trabalham no campo Que eles plantam o Urucum Eles colhem isso daqui e eles exportam o Urucum Para que lá fora eles consigam retirar muitos dos nutrientes Fazer aquela separação dos nutrientes que tem no Urucum E depois vender para você encapsulado Existem várias plantas no nosso Brasil Que são ricas em vitaminas e minerais E muitas pessoas não estão nem aí para plantas medicinais E para plantas que existem nutrientes importantes Mas você está rodeado por todos os lados De produtos feitos à base de plantas É verdade, os cremes para cabelo que você usa Os shampoos para cabelo que você usa As máscaras que você usa para passar no seu rosto, na sua pele Principalmente no que diz respeito à dermatologia E também à cosmética, ligada ao cabelo São muitas, são várias, muitas plantas medicinais Que são usadas Existem vários produtos, por exemplo, para pele, para o rosto Que são a base de vitamina C lipossolúvel As pessoas não têm a menor ideia de que isso, na maioria das vezes, é extrair das plantas Ou seja, a mãe terra, a mãe natureza É que provê tudo aquilo que a gente usa No dia a dia É claro, muitas substâncias foram sintetizadas Mas a base para a sintetização Foi através daquele composto Que eles retiraram da planta Por exemplo, a quinina Da hidroxicloroquina A quina, que é uma árvore que existe no nosso Brasil O produto que é usado lá no remédio Na hidroxicloroquina Ele foi sintetizado há muitos anos atrás A partir de uma molécula da quinina Que veio da árvore da quina Ou seja, a mãe natureza forneceu a molécula O homem foi lá, sintetizou Faz isso em laboratório E hoje muitas pessoas usam Para o tratamento de várias doenças Pessoas aí que provavelmente conhecem Aquele vinho chamado Jurubeba Leão do Norte Então, aquilo lá tem planta medicinal lá Na verdade tem uma planta lá Que ela é um alimento Que é a jurubeba A jurubeba é um alimento Bem amargo Umas frutinhas bem amargas Que é colocado naquele vinho Ou seja, você está tomando um vinho Que tem o princípio ativo de uma planta lá Que é a jurubeba A varfarina sódica Que é usada para afinar o sangue Pessoal que tem problema com o sangue espesso Sangue grosso A varfarina sódica Ela foi feita a partir de um princípio ativo de uma planta Que é a cumarina Tem até um remédio antigo Que chamava cumadim As cumarinas são componentes fitoterápicos Vem de plantas E aí o pessoal sintetiza aquilo no laboratório É uma molécula E hoje as pessoas usam aí A varfarina sódica Que é a partir de uma ideia De planta Ou seja, a partir de uma molécula da planta Eles vêm, sintetizam aquilo Coloca uma outra molécula junto Para patentear Porque senão não tem jeito de patentear E começa a vender o medicamento É a partir desses conhecimentos simples Que você começa a notar Que a natureza está cheia Está rodeada de métodos Para você obter saúde É simples e fácil você ter saúde Você prevenir as doenças E você também tratar as doenças Porque ao nosso redor está cheio de alimentos Está cheio de plantas medicinais Que a gente pode usar Tanto para prevenção Que é mais importante Quanto para tratamento de doença Sempre foi assim A medicina chinesa Há mais de 5 mil anos A medicina indiana Há mais de 7 mil anos Nós temos a medicina lá de Israel Que também é muito antiga E sempre usaram métodos naturais Plantas medicinais Alimentos Inclusive a bíblia Está recheada de plantas medicinais A própria bíblia citando Plantas que eram usadas Para doenças daquela época Ou seja Não tem como correr Do que é evidência Diante dos nossos olhos A mãe natureza A mãe terra Sempre nos dá Aquilo que a gente precisa Tudo que está ao seu redor Foi retirado Da mãe terra Você se preocupa Com a sua saúde? Você se preocupa Com a saúde do teu filho? Você se preocupa Com a saúde da tua família? Ou você confia cegamente Nos profissionais de saúde Que nós temos Para nos orientar? Não seria melhor Você aprender A cuidar de você mesmo? A cuidar do seu filho E da sua família? Usando aquilo que a mãe natureza Que a mãe terra te dá Te oferece? Hoje você tem várias oportunidades De conseguir matéria-prima Que vem da natureza Para você ter uma boa saúde Não adianta você deixar Para pensar na sua saúde Daqui a alguns anos Não A sua saúde Ela é o agora Depois pode ser tarde Existem muitas doenças Que são difíceis De se tratar Muitas delas São tratáveis Mas é muito mais complicado Você tratar Uma doença Que já está Em estágio avançado Do que você aprender A lidar Com a prevenção Usar métodos naturais Alimentos Vitaminas Minerais Plantas medicinais Para que você Previna As doenças futuras Não é mesmo? A Faculdade Indústria da Saúde Brasil Tem como objetivo Formar Profissionais Na área Das terapias Alternativas Complementares Ou seja Você vai se tornar Um conhecedor Profundo Das terapias Alternativas Aquelas que usam Métodos naturais Tanto para a prevenção Quanto para o tratamento De diversas doenças Que a gente tem Catalogada No nosso Brasil E no mundo Para se tornar Um profissional Da área da saúde Natural É muito simples Nós temos um curso De naturopatia Com uma duração De dois anos As aulas são Online Ao vivo Você vai interagir Com o seu professor E com os seus colegas No ambiente virtual Você vai aprender A lidar Com aquilo Que a terra Oferece para você Que a natureza Oferece para você Para promover A sua saúde Para você Prevenir as doenças E além do mais A naturopatia É uma profissão Que está lá No Cadastro Brasileiro Das Ocupações Você pode ter A sua clínica E atender Os seus clientes Pacientes Se essa for A sua vontade Mas o principal Objetivo Seria você Cuidar da sua Própria saúde Da saúde do seu filho Da saúde da sua família Depois Você pode Usar isso Como uma profissão E ajudar Outras pessoas Também A terem saúde Ah, e eu quero te lembrar Que para você Fazer esse curso Você não precisa Ter uma graduação Você não precisa Ter um diploma Universitário Porque o curso De naturopatia Ele é um curso De extensão Acadêmica Mas que vai dar A você Conhecimento Suficiente Para você Se tornar Um terapeuta Para você Se tornar Um profissional Que entende Que conhece Profundamente As terapias complementares Alternativas Se você Sempre gostou Da área Da saúde Natural E não Teve uma oportunidade Essa É a sua Grande oportunidade Se você Ficou interessado Liga no telefone Que está aqui Embaixo do seu vídeo Que é O WhatsApp Fale lá Com o PHD O doutor Naturopata João Dapper Da Faculdade Indústria da Saúde Brasil E comece O quanto antes O seu curso E daqui a dois anos Passa rapidinho Você já vai estar Com o seu certificado Em mãos Podendo Atuar na área Da saúde natural Não perca tempo Essa é a hora Esse é o momento Esse é o dia Faça já A sua inscrição